E aí galera, eu sou o Rikis e já sou com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui com a Carol! Carol? Carol! Aêêêêê! Por isso que ela chegou no momento certo? Tá, então, a gente vem aqui gravar um desafio que chama... Qual é o nome do desafio? Desafio do troca! Isso, desafio do troca! Isso aí, troca, troca! E pra quem não sabe, pega uns dois exemplos aí pra o prato. Pra quem não sabe, desafio do troca funciona assim. A Carol vai pegar uma coisa boa. E uma coisa ruim. Tá, isso aí. A gente vai estar ouvindo música no batidão muito alto. E aí a Carol vai falar assim, você troca essa bola por Nutella. E eu falo, você troca a cebola por Nutella? E eu posso falar sim ou não. Se eu falar não, no caso eu como a cebola. Se eu falar sim, eu como a Nutella. Tá bom, vamos começar. São cinco rodadas para cada uma. Lembrando que em todas as datas tem coisa boa e tem coisa boa. E eu vou pegar coisa ruim, certeza. Pode ir, Carol. Você troca. Você vai rodar assim. Você troca. Sal. Pouro. Leite condensado. Sim? Não! Não! Você tinha uma pessoa de ganhar esse. Mas você não quis. Porque você nunca quer nada. Ora aí. Aí que é a chuva de saleiro. 3, 2, 1 e... Água. Vai, 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 vai. Rir, quer, rir, quer. Vai, vai. Calma. É, destina com espinha. Ai, tá aqui, mano. Ai, minha língua. Ai, afeta, afeta, malvado. É, você quer shoyu para terminar assim de matar seu estômago ou, sei lá, o nome. Shoyu ou... Tipo, uma coisa que eu já deu. Toma. Honest call. Talvez não. Ou seja... Foi bom. Comprisões? O que você falou? Não, falei não. Falou não? É. Então toma. Vai acabar que vocês tomam. É uma fruta. Vai misturar que os elementos químicos assim, ó. Pum, pum. Tá ótimo. Vai. Isso aqui também tem sol, né? É, né? Lógico. Nossa! Pera aí, deixa eu pegar a água. Pera aí, pera aí. 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 Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Nossa, mano. Vamos lá, terceira rodada, Riki. Você troca suco de laranja por margarina. Sim ou não? Eu falei não toda, né? Então eu vou falar... Não! Suco de laranja. Porque eu vou suco de laranja, meu preferido. Bota um copo aí que eu... Tá bom, né? Parece que não merece muito, não. Tô brincando. Aqui. Muito bom. Suco bom. Você troca. Nutella. Por geleia de pimenta vermelha. Não. Pera aí, que eu só falei... Nossa, foi tinto. Ah, muito bem! Achei que você falava assim. Olha que você se livrou, hein? Foi tinto. Eu juro que eu falei não, porque... Eu falei não todas. Eu pensei assim, nossa, ele falou todas e não. Então, obviamente, isso daqui eu vou falar... Eu pensei não, eu falei não, então. Eu nem pensei nessa, eu falei não. Ah, tá ficando joativo. Nossa, mas isso tá bom. Muito bem. Isso deu bem pela primeira vez, né? Eu acho. Bom, vamos lá. Quinta rodada. E você troca. Mostarda. Por... Suco de uva. Sim! Ah, eu fui... Eu pensei errado. Nossa, eu fiz não! Você se livrou dessa mostardinha. Eu sou um gênio do Calcô Matemático, rapaz! Eu tinha pensado certo isso aqui, aí eu... Não, tá... Eu falei, eu vou falar não, mas ela já percebeu que eu vou falar não. Ainda bem que eu quero um suco aqui, porque eu tava prestando. Eu falei, nossa, eu vou colocar o suquinho aqui. Epa, é uma boa aí que eu não... Então agora, a Carol irá se ferrar. Carol, você troca Nescau por... Por mostarda. Vamos fazer. Tadã! Delicinha! Tadã, tá começando bem, ó. Tadã, tá que ia caindo, não. Ó, a produção falou mais. Gente, pra quem não sabe, a Carol... Maionese, entendeu? Ela não gosta de nada de... Nem o negócio de morto. E a maionese é mostarda, né, gente? Tadã, tá com a maionese? Desculpa. Eu tava ganhando dois. Eu tava ganhando dois. Você troca tomate... Por... Geleia de pimenta. Essa aqui... Aquela lá foi sim, então essa aqui vai ser não. Não! também tomatô 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 é isto não não o leite condensado por geléia de pimenta eu voto no sim geléia de pimenta eu coloquei duas vezes porque eu quero tá vai ser gostoso mesmo a produção gosta meu pai gosta meu pai gosta é assim é dancinho eu fui trolar é muito doce para uma coisa bem sim amargo é muito doce uma coisa assim a cara eu gosto de cebolinha conserva mas essa aqui que é menor é a minha artiga é que eu não deixo essa brinca conserva seu aluninho as minhas toças é deixar o suquinho aqui suquinho suquinho de água né suquinho de água você não queria mais comer senão aumentar a brincadeira você troca leite por margarina então vamos não vai não leite que é outro margarina eu acho que não gostei por isso é uma coisa assim é o leite com chocolate eu acho que leite puro não vai descer não a cara não gosta de leite e eu não gosto de leite puro então vamos ver se a cara consegue evitar bota se eu vou pegar que eu ia falar em fortalecer os ossos cálcio nossa leite tem cálcio carol então gente foi isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no meu canal e no da carol que é carol sentina vem aqui nesse vídeo compartilha esse vídeo nas suas redes sociais é isso se inscreva no meu canal para fortalecer não sei se eu falei isso é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau